Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela e eu, meus camarada Eu nasci assim, eu cresci assim E sou mesmo assim, vou ser sempre assim Gabriela, sempre Gabriela Quem me batizou, quem me nomeou Pouco me importou, é assim que eu sou Gabriela, sempre Gabriela Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela Gabriela e eu, meus camarada Eu nasci assim, eu cresci assim E sou mesmo assim, vou ser sempre assim Gabriela, sempre Gabriela Eu sou sempre igual, não desejo mal Amo natural, é de certo e tal Gabriela, sempre Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim Sou mesmo assim, vou ser sempre assim Gabriela, sempre Gabriela Quem me batizou, quem me nomeou Pouco me importou, é assim que eu sou Gabriela, sempre Gabriela Eu sou sempre igual, não desejo mal Amo natural, é de certo e tal Gabriela, sempre Gabriela Gabriela, sempre Gabriela Chega mais perto, moço bonito Chega mais perto, meu raio de sol A minha casa é um escuro deserto Mas com você ela cheia de sol Molha a tua boca na minha boca A tua boca é meu doce, é meu sal Mas quem sou eu nesta vida tão louca? Mais um palhaço no teu carnaval Casa de sombra, vida de monge Quanta cachaça na minha dor Volta pra casa, fica comigo Vem que eu te espero tremendo de amor Música Chega mais perto, moço bonito Chega mais perto, meu raio de sol A minha casa é um escuro deserto Mas com você ela cheia de sol Mas com você ela cheia de sol Molha a tua boca na minha boca A tua boca é meu doce, é meu sal A tua boca é meu doce, é meu sal Que eu te espero tremendo de amor Música Quando eu vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu sou Gabriela 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 Gabriela